Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um Primeiro Contato, onde jogo por 60 minutos pela primeira vez um game aleatório da minha biblioteca e hoje decidi trazer Pausers Flipper, Pausers Flipper. Esse é um game que foi lançado em 2018, então já tem quase 5 anos aí do seu lançamento e está previsto aí para lançar sua continuação, né? Pausers Flipper 2 está previsto para o terceiro trimestre de 2023. Eu confesso que nunca me chamou muita atenção o jogo, na realidade eu instalei justamente a pedida da minha filha, Manoela. Dá um oi aí, filha. Ei, pessoal! Ela pediu para me instalar, eu estou jogando justamente pelo Game Pass, né? Eu não cheguei a comprar o jogo, então eu estou jogando pelo catálogo do Game Pass. E, enfim, a minha filha assistiu vários vídeos, então ela entende bem mais do que eu sobre o jogo. Eu já conheci o jogo, já tinha visto alguns gameplays rapidamente, mas nunca me chamou muita atenção. Ele é descrito como um game de simulação e construção e também design. Então ele tem uma pegada aí, design. E ele é um game interessante, assim, mas não chegou a entrar na minha lista de desejos, nem na minha lista de prioridade. Eu sei vagamente como ele funciona. Mas, com certeza, a Manoela entende bem mais sobre o jogo do que eu, né, filha? Então, na realidade, eu estou só fazendo aqui o host do gameplay, mas quem vai jogar, de fato, é a minha filha aqui, a Manoela. Então vamos lá, pode iniciar aí o new game. Antes, vamos ver se ele tem tradução. Ele tem tradução, Pira? Você sabe? Os vídeos que eu vi, eles estão em português, então acho que tem. Eu só não sei onde colocar. Então é ali na penúltima opção, amigo. Ok? Isso. Ailingue, lá em inglês. Lá em inglês. Ah, acho que não sei. Procura aí. Português do jogo. Isso. Aí. Ele é o que. Voltar. Então, pode ir agora. Vamos ver o jogo. Agora está bem melhor. Vixe, nessa pessoa foi levada. Ele está carregando. Eu não sei como ele funciona, se ele tem uma campanha, ou se ele vai simplesmente abrindo mapas aleatórios. Como é que é, Filipe? Não sei. Você não sabe? Eu, nos gameplays. A gente começa numa casinha, num escritório que está todo bagunçado. A gente tem que ir trabalhando no notebook. Olá, bem-vindo a Hauser Flip. O jogo lhe permitirá comprar, reformar, decorar e vender casas. Então, esse é o objetivo do jogo. Inclusive, eu estava olhando um gameplay justamente com a Manu esses dias. Esses dias? Foi hoje? Foi hoje esses dias. Não sei. Mas, enfim. Que justamente a pessoa acabou vendendo a casa após a reforma. Então, vamos lá, Filipe. Dá um OK para a gente continuar. Eu estou te atrapalhando, filha. Então, temos aí um jardim pequeno. Até a entrada está pegada. Aham. De lixo. Tá, pera aí, Filipe. Com calma. Com calma que o objetivo é justamente conhecer o jogo. O que é que tu fez ali? Tu só recolheu o lixo ou tu já jogou fora? É tipo, a gente clica com o mouse e o lixo simplesmente desaparece. Como se a gente jogar sobre fora. Então, o primeiro tem que limpar. Isso que tu vai fazer. Isso. Na sua casa toda bagunçada. A opção Stainer. Pressionar para descartar. Tá. É o que é lixo. Manter pressionado para... Pegar. Pegar. Que é mover. Ah, tá. E se tu só pegar para botar no inventário? Não tem? Não. Não. Não lembre de ter inventário no jogo. Não? Não sei como criar isso daqui. Nós temos o nosso notebook. O notebook lhe permitirá encontrar trabalhos, comprar casas e mudar-se para elas. Você ainda não tem dinheiro suficiente para comprar em uma casa. Mas parece que você já tem seu primeiro e-mail. O que é o papel? O que é o papel? Meu Deus, que suja aí. Realmente, que suja. Ah. Ah, mas o tag tem bastante dinheiro ali. Já tem 30 mil, olha. Mas com 30 mil tu não compra uma casa. Não, por 30 mil dólares? Não. Não. Pelo menos não no jogo. Eu não sei girar. Tá, vamos ler ali o que que tem, ó. Shift. Para girar item. É, Shift. E aqui, ó. Ah, viu? É só girar aquela... Pai de mim. O scroll. Eu não sei se for dando toda a visão. Aí. Tá, ainda tá sujo, né? Mas pelo menos tá reto. Vai que fácil para limpar, sabe? O pesquisador chegou, mas a gente não desbloqueou. Aí a gente só tem nosso pão. Olha o monte de objetos que tem. Só tem minha mão. Por enquanto só pode pegar, então. Vamos ver o computador. A gente tem o e-mail e o pesquisador que é para ver as casas. Olha a primeira casa. 30 sobrinhos. A gente tem 30. Não dá. E-mail. Ex-namorado roubou um aquecedor na minha casa. Vamos fazer um trabalho. Oi. Eu gostaria de confirmar a sua empresa, a limpeza da minha casa. Fiquei sabendo disso pelas fotos que ele postou no Face... Vamos ser esse daqui. Face spam. Face spam. É uma versão do Facebook. Meu ex-namorado por vingança entrou na minha casa, fez uma enorme bagunça e roubou um aquecedor. É possível que algo mais esteja faltando. Por favor, ponha a minha casa em ordem e instale os dispositivos que faltam. Também peço que você não informe a polícia sobre todo esse assunto. Eu mesma acertei as contas com ele quando eu voltar da minha viagem de negócios. Atenciosamente, Sandra Alves. Sandra é o nome da minha professora antiga. O objetivo é limpar e... Ah, já foi? Já fui. Ah, tá. Tu foi pra outra casa pra fazer isso. Sim. Entendi. Entendi. Quando a gente aceita... Ah, tá. Tu aceita os serviços. Uhum. Ah, tá. E aí, aquela tua casa inicial, o que tu faz? Tu pode decorar, limpar, comprar outra. Olha que bagunça. Ah, entendi. Então tem serviços. E tem a tua própria casa. Sim. É o que eu sugiro. Tá. Primeiro vamos limpar tudo, então. Ah, a latinha aqui. Que alí. Olha um monte de sujeira. Cadê meu... Meu esfregão? Meu esfregão. Olha o caçador. De agora em diante, você tem um tablet. A sua disposição, pressione... Que tecla é essa? É a... É o TAB. TAB é essa. Tá. Para ligar e desligar. Ele vai lhe permitir comprar coisas, o que pode ser muito útil nesse trabalho. Ok. Ah! Ah! Meu Deus, que esse feio é o mais feio. Engraçado que tipo, eu dou uma varredinha e ele limpa, ó. Pronto. Na vida real não é assim. Não é. Engraçado que ele limpa de tudo. Parede, fogão. Tudo. É, não. Não devia, né? A gente não limpa fogão com esfregão. Né? Eu faço a ver. Da nossa casa tá tudo quebrado. Nem dá pra abrir. Esse aqui também tá meio torto. Não, calma. Esse aqui. Ah! Tá torto ainda. Tá torto ainda. Ó, peraí. Volta ali. Volta ali no vazinho verde. O que que dizer? Mantenha pressionada para pegar, tá? Então esse não pode botar fora. É, Chico. Só tem que pegar e colocar. Olha, eu quero te mostrar uma coisa engraçada. As coisas tão em cima desse balcão, né? Se eu tiro o balcão, elas ficam flutuando e quando eu aperto pra deixar ele, elas caem no chão. Limpa o balcão. Limpa o balcão primeiro, então. Aqui, pegar o esfregão. Olha, eu tô limpando o sofá com... Tem pelo de gato nesse sofá? Não. Bom, ele é claramente um jogo casual, né? Então, enfim, não tem muita complexidade. Pelo menos não nesse começo aqui. No começo não tem tanta coisa pra fazer. É, bem simples. As mecânicas deles, bem fácil de entender. O interessante é justamente liberar novas casas, né? Ligue o tablet pra escolher no que você quer gastar e seu novo ponto de habilidade. Ganhou um ponto de habilidade. Ah, que legal. Tem sistema de progressão. Não, eu adoro o sistema de progressão, viu? Muitas vezes é o que me motiva a continuar jogando um game. É justamente o sistema de progressão, melhorar. Vamos ver aqui as melhores. Talvez a gente falar. Vai lá nos tarefas. Habilidades. Aqui. De limpeza. O que a gente melhorou? É uma habilidade de limpeza, porque tu tava limpando a casa. Normalmente, né, nos vídeos que eu vejo. Quando eles tão no início, a primeira melhoria que eu faço, que eles fazem é essa daqui, ó. Que é poder ver o sujeiro no mini capa. Que facilita encontrar sujeiro. Sim, quando tu não ver o sujeiro. Vou melhorar isso aqui. Pode ser. Aí o pior é o fim. Então tá. Pronto. Não temos mais nenhum ponto de habilidade. Tá jogando aí. Ó, vamos... Olha as... 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 Tarefas. Tem a câmera. Ó, isso aqui eu não sabia. O que dá pra fazer. O que dá pra fazer? Galeria, que são as fotos que tu tirou, né? Tarefas. Que as tarefas que você tem que fazer na casa. Ó, limpar o sujeiro. O banheiro já foi. As salas de estar com cozinha. Peraí, vamos ver o que que tem. Ó, ainda não importou. Limpar o sujeiro, limpar o sujeiro, instalar o aquecedor que o namorado derrubou. Uhum. E aí no quarto tem que jogar lixo e limpar o sujeiro. E daí tem a loja pra comprar coisas. Aqui ó, o aquecedor tem que comprar. Como ele é um simulador, né? Eu entendo que o grande atrativo dele é ter uma grande gama de opções, né? Então, principalmente porque ele se propõe a ser um simulador de design, então... E já foi tudo? Eu acho que faltou... Ah, tu já tava 100% limpo? Hum, acho que sim. Olha ali ó, no minimapa. No quarto, ó, se tu ver tá cheio das coisinhas pretas. Feito com a encha preta. Hum, entendi. E se eu vou tirando a sujeira, vai limpando. Ah, quero que você limpa. Olha aqui ó, se tá subindo as mães já parecem o meu que? Bem rápido limpar isso aí. É bem rápido. Mas tem casos que tem um monte de sujeira. Hum, ah, tem que botar o aquecedor. Ah, esse primeiro mapa foi super tranquilo. É esse ou é esse? É super lindinho. Acho que é o pequeno. Não, voltou ali. Outro, botou ela errado. Não tá certinho. Ah, tá. Tem um minigame aí. Interessante. Tem que instalar todas as coisinhas. Tem gente que acha isso aqui chato de ter que instalar as coisas. Ah, é um minigame. Finalizou o pedido, Adapin. Terminamos. É um minigame. Mas tu pode fazer mais do que te pediram ou não? Pode. Hum, se tu quiser mudar as coisinhas. Chá que tem que ir. Então o que você tá fazendo é a vossa? Sim. Ah, não consegui mudar isso aqui de lugar. Calma. Fica aí. Pra botar o guarda-roupa em frente é a janela. Não, aqui. Já percebido. Calma. Tem que subir aí que também fica. Ah, fica. Tá ficando a janela. Mas não tampou toda a janela. Tá mais espaçoso. Ah, não dá pra limpar a janela. Vou abrir a janela. Limpar a janela é mal legal. Eu quero limpar a janela. Complementar. Eee. Completamos. Completamos primeiro bem rapidinho. Logicamente a terceira fase. Ó, bem a me conquista. Termine o primeiro pedido. Termine o primeiro pedido. Carrega. Ah, peguei. Agora a gente pode limpar melhor a casa. Tá muito sujo essa fase. Ah, liberou um esfregão agora também pra casa. Pronto, é bem melhor. Ele também tá sujo? Não. Olha o minimapo quanto sujeira. Não. Isso aqui é fofo, não? Acho que é. Cadê o sujeiro do minimapo? Cadê o sujeiro desse lugar? Aqui. Olha, eu tô limpando no teto. Tinha umas teias de alelinha ali. Tá bem melhor. Muito sujo esse lugar. Ah. Não consigo limpar aqui. Ah, não. Não, mas eu nem tava sujeiro. Não, foi também. Bom. Tinha umas sujeiras ali que tu tirou antes de pegar o tapete. Ah, mas parece que ele tá sujo, mas... É que ó, é que as coisas tão velhas aí. É justamente pra desfocar. Nem tudo tu vai conseguir limpar. Ah, bem melhor, hein? Eu limpei o pé do sujo com o esfregão. Percebeu? Bem higiênico. Aham. Olha o banheiro. Eu não tinha visto, meu Deus, que sujo. Olha o teto. Meu Deus, não tem ideia, hein? Não tá sujo ou é mancha mesmo? Ah, tem coisa que é mancha. Não consegue tirar. Calma, tem alguma sujeira aqui no McMapo. Aquela na luminária? Na luminária porque ela é velha mesmo. Aqui. Pronto, vai melhor. O pior é que eu acho que tem sujeira fora da casa. O tapete aqui. Eu quero desbloquear pra eu não poder comprar mais coisas. Aqui ó, sujeira fora da casa. Que eu não tava encontrando. Ó, pronto. Bem melhor. Aqui, bate sujeira. Ó, limpar o teto. Com certeza dá pra fazer isso, né, pai? Tá sujeira? Não. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó. Meu Deus, que sujeira pra casa. Casa. Sem nem falar. Não dá pra montar isso aqui? Meu Deus. Tem um bait de sujeira na minha fonte, eu não vejo. Vou mostrar isso aqui. Tem uma sujeira aqui. Ah, não perdi. Viu como é bom o minimapa, né? É, escolheu bem a habilidade. A sujeira. E tem sujeira aqui ainda. Cadê? O cheio. Calma. Meu Deus, cadê? Como é que sujeira? Foi? Tá, mas aqui é sujeira. Aqui ó, calma. Não sei, não sei. Aqui ó, pode. Calma, tem mais. Tá, agora é uma dentro de casa. Tá, aqui tem mais alguma coisa. Aqui. Achei. Tá, tem mais alguma coisa. Pra de casa. Aqui. Tá, lempei alguma coisa, mas não foi que tá no momento. Tá, não sei. Não sei. Ali. Limpei tudo? É, agora sim. Limpei tudo. Aqui ó. Eu tô vendo as sujeiras no tapete. Ah, consegui limpar. Finalmente. Eu vou deixar o computador aí no chão. Tem uma motosserra ali. Então. Eu quero ter uma motosserra. Mas eu tenho sujeira. Eu vou cortar as águas. Não quer mais. Na verdade eu vou cortar. Eu vou perseguir machado. Eu quero marcher. Será que eu faço? Eu vou deixar o computador aí no chão. É da sujeira. Tem sujeira aqui. A caixa é uma sujeira, né? Ah, que quinho. O que você quer? Acho que as duas caixas aí. É que tem que pegar elas. Tá. Tá, mas tem outras sujeiras. As manchinhas é que tem que limpar com o esfregão. Não, do outro lado. Hum. Não, do outro lado. Ai. Deixa eu fazer aqui. Até. A gente é no teto. Quer que a janela tá suja? Aqui. Não sei. Calma. Não é janela. Ah, aqui, ó. Achei. Consegui. O mato, o ferramento. Esse monte de coisa espalhada aqui. Vamos fazer mais um trabalho. Ó, dois e meio já. Falcou uma sujeirinha lá na cozinha. Então nem deu. Não é sujeirinha? Não é sujeirinha? Não é sujeirinha? Não é sujeirinha? Não é mapa? Acho que não. Eu cheguei fora. Tava tanto estragado. Tinha que ir lá fora. Tava tanto estragado. Não consigo. Aqui, corra. Pronto. Pronto. Deixa aqui. Agora vamos trabalhar que é mais legal. Aquecedores. E ordem na garagem. Ordem na garagem. Aquecedores já foi o primeiro que a gente fez, né? Com aceitar aquecedores. Mas será que é o mesmo? Acho que não é o mesmo. Não é o mesmo. Mas tipo... Porque você vai fazer uma coisa diferente. Tá. Então vamos na garagem. Olá. Indo pro que interessa. A pessoa quer ir pro que interessa. Precisa colocar a arde na garagem. Por favor, jogue fora todas as caixas. E o lixo. Assim como os pneus velhos. Não esqueça de limpar as janelas. Yeee. E as ferramentas. E as ferramentas. Melhor é não tocá-las. Meu marido não gosta de que as mudem de lugar. Porque depois ele não consegue encontrá-las. Atendia também Caroline Smith. Não sei. Caroline Smith. Aceitar. Vamos pra casa da Caroline. Olha a garagem. Mostra o que é dela. Não é pra mexer nas ferramentas. Quer carregar? Quer carregar? Du-du-du-du-du-du. É, o longe do game é um pouquinho demorado, né? Não sei. Talvez porque o game é um pouquinho pesado. Pá o carro. Parece ser pesado. Não, não quero pegar o carro. Abri. É legal. Vai ser legal. Começa a limpar no sujeiro. O que é sujeiro? Sai, meu peito. Tira. Sai, sai, sai. O ponto de habilidade. Eee. Eu vou terminar de limpar. Tá, depois termina. Cadê o meu ponto de habilidade? Habilidade. Limpeza de novo. Tá, esse aqui eu não quero mudar. Olha, limpeza 25% mais rápido ou um bom esfregão? Escolhe. Eu lhe pegaria o 25% mais rápido. Vamos pegar esse aqui. Será que tá mais rápido mesmo? É que é só 25% né? É, é só. Então, mais rápido. Tá, ok. Empenha a minha mão agora. Tira-se mais de casa. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, meu Deus. Contra a caixa. Tem um rio que pegar a caixa errada aí. Vai tudo. Mas se eu tocar no... Aqui não é lixo, ó. Só se eu segurar. Aquela... Ó, esse aqui é pneu novo, ó. Não é pra jogar fora. Você quer ver? Sai, 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 sai. Sai, sai. Ah, bitleta. Ah, que nem mais sujeira. Ah. Tu tá apontando? Parece, porque as bicicletas eu não tô apoiado em nada. Subiu em cima das minhas bicicletas pra limpar. Não faz lixo. Por que que a gente atende? Ah, tem uma peteleira que inteira tem lixo, eu não tô vendo. Muita caixa. Caixa, caixa, caixa. Não mexe nas ferramentas. Tem mexer nas ferramentas. Ah, aqui ainda tem sujeira. Não mais sujeira. Ah, caixa. Vai. Tô botando uma coisa. Limpar a janela. Ah, é assim que limpa. Bafo, um baita de barulho aqui no fone. Uma maquininha? Aham. Uma maquininha? Não parece uma maquininha. Tem que segurar o botão do mouse, não é só passar. Não, não é só passar o... O coiso que limpa. Vai andar o carro também? Ah, quer ver que é só uma forte? É, eu não queria perguntar. Ah, fica fácil. Olha ele. Ele levantou um montel. Ah, bora puxar um ferro. Viu, tinha até conquista pra levantar o carro. Fecha a porta agora. Ficar completo. Ah, mas já deu concluir a finalidade de tudo. Concluiu tudo. Ah, muito bem. Ficar muito forte. Ah, na conquista foi ótimo. É monstrão. É igual a finalista aqui mesmo? Não entra. Ah, veio só quantos centos, fila? Só foi quantos centos? Nem li. Tá muito barato essa mundiola. Só quantos centos? Olha, ele tá dizendo que eu já posso não. Você não... Já pode? Não, pera. Você notou que é usar a aba de galeria no tablet? Você pode escolher qualquer imagem no seu disco. Exala com um pôster ou quadro para pendurar na parede? Ah, eu lembro disso. Você também pode usar a aba de câmera para tirar fotos do jogo. Receber esses trabalhos no risco de... Ah, eu não lembro disso. Dá para te fazer um quadro de uma imagem tua na vida real. Vai tirar uma foto, só vai aqui no rádio do filme fazer um quadro para botar na tua parede. Tem que ir. Ué, tem mais sujeira na cama. Ah, eu quero sujeira sozinha. Eu não sabia o que acontecia não, pera. Para te obrigar sempre a limpar. Cadê a casa? Seu direito da casa. Em cima! Talvez tenha uma infiltração aí. Tá, o que tem aqui? Eu acho que é no teto. Não. Cadê? Coitinho. Não é isso? Não é pinha? Cadê? Cadê a sujeira? Calma. Falta. Aponta bem o pontinho lá para... Eu tentei limpar a coisa minha aqui ali em cantinho mil vezes e nunca foi. Tá, não tem nada para fazer em casa. Vamos fazer mais um pé abaixo. Meu Deus, tem três e meio. Aquecedores, paredes amarrando... Bebê a caminho. Amarão, paredes amarão. Bebê a caminho. Tá, vamos ver isso aí. Meu Deus, que coisa enorme. Eu não quero ver. Lê por mim. Olá, olá. Minha linda esposa está grávida. Nós nunca tivemos tão ocupados, embora muitos felizes. Eu tenho ideia por onde começar. Pelo que sei é que há muitas coisas para fazer antes da minha princesa chegar. Ó, é uma menina. Nós já sabemos 100% que será uma menina. Compramos uma casa pequena e adorável para nós três. Infelizmente, ela precisa de uma limpeza completa e o conserto do quarto da pequena. Não tenho tempo para nada. Quero ganhar todo o dinheiro que puder antes de o bebê nascer. Para poder trabalhar menos e dedicar todo o meu tempo à minha esposa e filha. Eu trabalho em dois turnos e não posso limpar a nossa futura casa. E minha esposa já está no final da gestação. Que nem a mãe. Não vai te fazer nada. Não quero que ela se preocupe com isso. Espero poder confiar-lhe a tarefa de colocar a casa em ordem. Eu também peço que você prepare um quarto para minha filha. Compre o berço e trocador. Talvez alguns brinquedos. Eu confio em você. E pinte as paredes do quarto da nossa princesa de rosa Pali. Olha, esse pediu bastante coisas. Agradecemos antecipadamente por sua ajuda. Um futuro pai feliz. Mateu Marro. Eita. Esse pediu bastante coisas. Ah, o quarto. Tem que limpar a casa e não só o quarto. Parece tu. Não, por acaso, todo é bagunçado. Meu Deus. Não, tem mais opções agora. Mais ferramentas. Assim, porque dá para pintar e vender objetos. Porque a gente tem que pintar a paredes. Então a gente precisa de um... Coisa para pintar. Aqui é o quarto dela. Primeiro eu vou tirar tudo do lixo. E depois eu vou... Meu Deus. Tudo sujo. Está tudo sujo. Literalmente. Meu Deus do céu. Eita. 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 Com um cantinho na boca. Não pode ficar quentinho. Eita. Cantinho para ter... Mais um. Ela limpa essa janela direito. Tá limpa. Ih. Tá. Pega o esprego. Eu estou limpando o sofá com o esprego. Não, não quero isso. Será que já tem algum gameplay do 2? Como assim? Mostrar as melhorias do 2. Não, eu só vi o trailer. E um vídeo de 30 minutos. Que é em inglês. Então eu não sei o que eles estão falando. Sim, mas mostrava o jogo. Eles jogando. Na verdade não. Eu achei que era porque a capa era de um jogo. Mas eles só ficavam conversando. Tá, então não era um gameplay. Só tinha trailer. Só de ver o trailer eu já fiquei ansiosa. É o deus que come um bagunçada. Trama. Minha cama. Que fácil. E fosse assim. Na vida real. Só clicar e está pronto. Eu ia arrumar minha cama desse jeito. Pronto. A mesa não está suja também? Tem muita coisa suja, pai. Muita coisa. Coisa até demais, pai. Aqui é o janel sassuja. Que difícil. Vou fazer um desenho. Ah, não consigo. Será que o dois vai entrar direto no primeiro pés? Não sei. E a porra. Eu fiz um coração que não parece um coração. Quero ter dinheiro para comprar uma casa. Não sei quantos dias a gente tem. Quantos dias a gente tem. A gente tem 31 mil. Meu Deus. O pai. A gente só está limpando a casa. O rendimento lá está quase 2 mil já. Mas esse é desse serviço só? Aham. É desse serviço. Agora sim. Está ganhando bem. E eu. O que? Eu queria 1.700 para limpar uma casa. Também perdi. Porque aqui no Hall of Flipper a gente vai no tablet, né? E a gente seleciona o item e ele aparece na nossa frente. Na vida real a gente tem que comprar o item. O item tem que chegar. Tem que montar o item. Hall of Flipper a gente compra e bota ele. Já está tudo pronto. Eu quero fazer o carro que dá para ver de uma vez. Vamos fazer ele de uma vez. Vem isso daqui. Tá. Aí tem coisa suja ainda. Calma. Aqui. Ah, janela. Ok, aqui embaixo também. Limpar a janela vai ser mais divertido nos vídeos. Já enjoou já, filho? Não. Consegui. Ah, aqui também. Limpar aqui. Tá. Mas eu vou sujar aí no quarto? Não. O resto eu limpo depois. Aqui é o quarto dela mesmo. Ah. Tá. E tá de rosa. Qual é o nome? Limpar e sujar. Tem sujar aqui. Ah, não. Ou essa é da casa inteira. Não sei. Ah, pintar de rosa. Calma. Tablet. Aqui. Ah, tem que comprar a tinta? Tente. Ah, que interessante. É engraçado que a gente parei direto do... Ah, eu achei que ia pintar toda a parede direto. Aqui? Meu Deus, que demora. Por isso que eu parei. Isso aqui demora demais. Eu preciso de melhorias de pintura. Urgentemente. Agora vai ter. Fazendo as habilidades para subir de nível. Uhum. Fazendo as tarefas. Não. Ah, bem melhoria de uma vez. É que eu tô muito devagar. Não, não. Eu posso pintar a parede depois? Só tem que terminar. Ah, quero. Isso aqui demora muito. Ih, vai ter que comprar outra lata. Será? Sim. Só pintou uma parede. Vai. Ó, pode ser. Vou terminar aqui. Meu Deus. Vou comprar uma lata maior. Ah, tá pintada já, meu Deus. Aqui também tem que pintar ela nesse cantinho da... Pronto. Tá, aqui é o meu ponto de habilidade. Porque isso aqui tá demorando demais. Ó, tem dois. Tem na pintura. Ah, não gastar tinta em paredes já pintadas. Ah, pintar 25% mais rápido. Pintar duas paredes já mais um tempo. Pronto, escolhi. Aqui é a negociação. Nem sei como desbloquear isso daqui. Possibilidade de negociar os preços. Isso aqui é só quando a gente for... Ah, mas a gente pode... Não, vender casa. A gente pode negociar pra aumentar o preço. Requisito de pedido. Minus 8%. Pagamento extra, 10%. É o único que eu entendi. Então eu vou pegar esse daqui. E aí, vamos continuar pintando parede agora. Continuar pintando parede. Tá bom. Pinta duas paredes se tu quiser. Ixi. Ó. Acabou a tinta. Ah. Não precisa. Tchau. Vou ter que comprar mais tinta. Comprar uma bem grande agora. Pronto. Se acabar. Meu Deus. Aqui tira rápido a tinta. Meu Deus. Acabou muito rápido a tinta desse rolo. Eu queria que aquelas coisas que aparecessem no vídeo. Que elas... Elas tiram da gravação, né? Tudo... Que demoraram um monte pra pintar. Eu queria que isso simplesmente acontecesse. Não fosse só cortar. Eu acho que vai sobrar a tinta agora. Vamos pôr tinta demais. Eu gosto. Esse cara vai sobrar a tinta. Eu acho que pintou um pouquinho errado aqui. Eu não consigo pintar a tela do guarda-roupa. Pera aí. Boa. Bem melhor. Ele não ia dar 100% de pintura se eu não pintasse até o guarda-roupa também. Meu Deus. Isso aqui demora muito. Essa missão já tava um pouquinho mais longa, né? Do que a outra. As duas primeiras foram bem rapidinhas. E tu nem cumpriu metade dos objetivos aí. Então. Eu vou terminar de pintar essa parede. Ao invés de continuar o quarto dela. Eu vou... Eu vou terminar de limpar o resto da casa. Porque daí só vai sobrar o quarto da bebê. Daí, ao invés de eu terminar o quarto, eu vou... Terminar o trabalho aqui. Acabou! Acabou! Ela viu sobre a tinta. Tem que pintar as laterais da janela. É verdade. Eu ia esquecer. Sobrou aquela partezinha de cima ali, ó. Eu vou pintar aquela parte de baixo. Aquela parte de baixo que eu já pintei, jogo. Tá só aqui. Terminando 100% finalmente! Quanto é? Cinco. Pronto. Tchau. Agora deixa eu mover esse... Beleza de volta. Calma. Calma. Tá certinho na parede. Pronto. Agora. Limpar esse gelo. Claro, né? Porque... Não vai ter nada. Como assim? Não vai ter nada. Ah, acho que é do resto da casa. Talvez. Ah, não. Porque é só... Tá. Deixa eu ver lá. Hum, tá. É, hoje tá uma prexame. Não tá aparecendo no mini mapa. Mas dessa gente, eu não sei. Tá mais rápido agora. Hum? Não. Rápida não é a janela. Não. Tá mais rápido. Pronto. Tá, agora vamos comprar as coisas. Ahn... A gente conseguiu comer isso. Tá. Vai, deixa aqui. Aquecedor? Tem que comprar aquecedor com ela? Ah, é visto recentemente. Calma. Bear. Bear. Não, eu não consigo. Esse. Você seguiu, Lino? Bears. Isso aqui. Vamos escolher a cor. Ah, mas eu amo também botar azul, deixa a rosa mesmo Eu deixo a gaveta de rosa e o resto é tudo azul Isso meio que não faz muito sentido Quero mais um bársamo Tá, agora eu tenho que comprar estante Então é, só que daí eu não preciso procurar na biblioteca Eu quero branquinho mesmo Eu estou escolhendo essas coisas Ele não pediu a cor, eu escolho né pai Aqui, agora eu quero... não tem rosa? Demora Pronto Pedido finalizado? Mas não está finalizado Não pode sair de novo Eu acho que tipo o mais importante era o quarto Então depois que eu terminasse o quarto não... Se eu quisesse eu não precisava limpar o resto Só que se eu limpar o resto eu vou ganhar mais dinheiro Porque... Olha a janela Fecha isso aqui porque lixo e eu tirei tudo Que pra sentir agora essas... Calma Estudirei, mãe, estudirei aqui Fecha a porta Ah, a porta também empurrou Foi no teto? Vamos Eu acho que tem alguma procura Eu acho que tem alguma procura Tinho Eu também O que mais tem que estudar aqui nesse banheiro? Eu não sei Tá Tchau Quer... Saída? Não quero saída Aqui Eu tenho... 60 e... 7% que nem posso ver Uau Eu tenho 60 e... Janela Janela A habilidade Isso aqui é grande Essa janela é grande Pronto Não consigo abrir a janela Não consigo abrir a janela Eu ia abrir E também tá sujo Daqui a pouco eu ganho mais um ponto de habilidade de limpeza De tanto que eu tô limpando Essa casa enorme E eu consigo abrir Tchau Juntamente onde eu não vejo sujeira Tem sujeira Aqui, ó Deus, o que você fez na minha cara? Tinha um objeto bem lindo Uhum Tá beijando 96% Falta outra janela Falta outra janela É Aqui, ó Esse banheiro que eu não me entendi com esse banheiro Ai, Kitty Tá vendo que a senhora Tá vendo que a senhora... Oi Oi? Não, finalizar a pedida Ganhou 5 mil, pouca pessoa Dá até pra comprar outra casa Não tem uma coisa É que eu achei que ela mesmo Mas aí eu vou comprar a casa Dinheiro zero pra decorar ela Só Só porque eu Tem que decorar essa aí Eu vou decorar essa aqui Eu tenho isso daqui ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, eu não consigo sair da casa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, interrompa o teu e não vou Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ai, eu adoro fazer isso aqui Eu vou vender o computador O computador aí não dá pra vender Como é que trabalha? Tem a lâmpada, tchau também Tá vazio agora Não tem nada Nem porta, como é que eu saio daqui? Não, isso aqui eu não vou vender Calma Que agora eu tenho que comprar as coisas Olha aí, esqueceu o teu ponto Ah, limpar mais rápido Não quero Foi um fregão É o único que não tem ele Pronto, tem um fregão melhor Loja Quero loja Que isso? Ah não Não tem tudo Eu quero tudo, tudo Tudo Tudo, é tudo É só pesquisar? Tá Toma, vamo ver cama Quero uma cama Meu Deus, fica muito cara Quero uma cama de chuteira Que é lindo Só tem cama de coração Hum Ah, esse aqui ó Não gostei desse essa parte é bem decimis bem decimis é esse aqui, calma é a cama calma virar vai botar na mesma posição que a outra sim eu quero pintar as paredes isso demora muito, então não vou fazer isso agora ai tá, que mais não quero o capo mais ai puf, eu quero o puf eu quero o puf eu quero o puf na minha casa calma calma estou tão errada só a mesa só a mesa não, mesa você quer ver? a mesa a mesa a mesa a mesa a mesa e isto a mesa Nada Escrivaninha Não, isso aqui é luz de Escrivaninha É só Escrivaninha É só Escrivaninha Isso, obrigado gente Quero dessa cor mesmo Ah não Bem melhor Vem computador Eu vou mover com o computador em cima Pronto Ah pera, eu só disse Vou botar a cadeira Ah não, botaram a cadeira de novo Eu vou botar a cadeira Mas antes eu tenho que botar a porta Porque senão não sai de casa Porta Ai meu Deus Qual é o problema Paredes Porta Pronto Mais fácil Vou botar a porta Vou botar a porta Eu desbloqueei o martelo De repente Calma Eu desbloqueei o martelo Não Não tá virado Eu tenho a porta Eu acho que pra desvirar Eu tenho que botar... É, tá virado Calma Eu vou... Eu vou vender a porta Só que desse lado agora Daí quando eu comprar ela Vai ficar com sério Porta Comprar Pronto Bem melhor Eu vendei o botão errado Saco Comprar porta Comprar porta Está virada Tá Tá Eu não enquiro Ele não cuido Isso To perdendo o dinheiro eu apertei tem que cuidar que vai botar na parte de novo não, mas ai não viram quando eu boto na parede não viram não sei como tem naquela casa eu posso deixar a porta assim? vou deixar a porta assim é melhor pra fora só vou botar a cadeira aqui cadê? será que isso aqui? não é isso aqui eu não era uma cadeira então eu quero aqui, cadê? falta um e ele tá tem obrigado só tem isso, cadê? eu acho que é porque são eu vou pegar a cadeira aqui eu quero a cadeira azul parece uma baita de uma cadeira pronto minha casa tá mó bonita só a porta só a porta virar sabe isso? bom pessoal, eu já vou encerrando o gameplay ele foi aqui já deu uma hora em gameplay foi o meu primeiro contato na realidade o primeiro contato da Manuela e jogou basicamente todo o gameplay aí eu só acompanhei eu achei bem interessante acho que tem umas mecânicas interessantes pro jogo me parece um simulador bem completinho ali principalmente na questão dos itens tem bastante itens de decoração e as mecânicas de construção ali também me parecem interessante me lembrou de certa forma a The Sims porém com um objetivo diferente aí sinceramente não entraria na minha lista de prioridade mas mais por uma questão de tempo mesmo se eu tivesse tempo com certeza eu continuaria jogando aqui e experimentando um pouco mais de de House Flipper quais as suas considerações filha? bem, bem, bem mil vezes tem até uma casa da lua no jogo ah que legal então é isso ai gurizada espero que tenham gostado comentem, avaliem e até o próximo vídeo valeu tchau